Fuuuus! Menino e menina! Chique ou não? Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Êêêê! Fevereiro, velho! Chegou, hein, gente? Graças a Deus, eu não gosto de carnaval e esse ano parece que não tem. Ah, coisa boa! Nada contra quem gosta, mas eu tô fora. Ha, moleque! Os meninos, e aí? Chique ou não? Fala comigo! Sexta-feira, olha pra trás, como é que foi a semana de vocês, já começa os planejamentos pra próxima semana, porque, meu amigo, sem foco, sem determinação, sem disciplina, sem pular cedo, sem fazer acontecer, você não vai conseguir realizar nada. Mas, menino, vamos trocar uma ideia agora, eu gosto demais de vir cá fazer um vídeo e conversar com vocês, sabia? Gente, eu vejo muita gente reclamar assim, ah, meus treinos não dão certo, Ah, as coisas não vão pra frente, ah, eu tô desanimado, ah, tá difícil demais, ah, eu tenho medo de fazer isso aí e dar errado. Os meninos, é assim mesmo, você entendeu? Todos nós somos assim, nós somos movidos por emoções, medo. Você tem medo de fazer um negócio? Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um desejo, mas você tem medo de começar ele, de iniciar ele e dar errado? Vocês acham que tudo que tá rompendo aí no mundo afora, tudo que deu certo, vocês acham que foi de primeira? Fala pra mim, vocês acham que foi de primeira? Meu amigo, vai com medo de tudo. Se der errado, começa de novo. Insiste, persiste, que sem insistência, sem persistência, não tem como dar certo, não. Os meninos, vamos pra cima, vamos correr atrás do prejuízo. Ah, tem gente que não gosta e que fala correr atrás do prejuízo, né? Vamos correr atrás então de fazer as coisas acontecer, certo? Vamos arregaçar as mangas, vamos pular cedo, vamos olhar mais a nossa grama e vamos esquecer um pouco da grama do vizinho. E vamos esquecer também, gente, daquele famoso jeitinho pra tudo. Pra tudo a gente dar um jeitinho, ah, no final sempre vai dar certo, a gente não tem essa mania, não é não? Planta a sua semente e espera nela, trabalhando firme, trabalhando duro e espera nela uma boa colheita. Não queira você plantar limão achando que vai colher morango. Não queira você plantar um limão achando que vai colher uma laranja. O que você planta, você colhe. Esquece daquele jeitinho brasileiro, meus amigos. Tudo que vem fácil não tem alegria, não tem emoção. Tudo que é fácil, tudo que vem fácil vai embora fácil, você entendeu? Quando a pessoa começa a crescer de maneira errada, de maneira desonesta, pode observar que quanto mais ela sobe, maior vai ser o tombo que ela vai tomar, você entendeu? Aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Quando você faz uma ultrapassagem errada e o guarda lá na frente te para e te multa, você entendeu? Observa que você estava errado, pega a multa, paga e aprende com o seu erro e não faça de novo. Eu já passei por isso, mas não queira subornar o guarda. E se caso o guarda falar, vamos dar um jeitinho, você fala assim, que jeitinho? O jeitinho é pagar e não fazer de novo, você entendeu? Se você faz as coisas do jeitinho, do famoso jeitinho, você está mentindo para você mesmo. Você está enganando a si mesmo, você entendeu? Quando você for dar aquela, fazer aquela coisa errada, quando você achar uma oportunidade fácil de crescer, você pode ter certeza, meu amigo, pode até ser gostoso no início, mas lá na frente as consequências podem ser amargas. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, nós somos livres para fazermos o que bem entendemos da vida, só que para toda ação existe uma reação e as consequências sempre vão vir, certo? A gente tem uma mania muito grande de olhar o crescimento do outro e falar que as coisas da gente não dão certo. Você observa como que o outro está crescendo, quantas horas por dia ele está trabalhando, quantas horas por dia ele está dormindo, quantos sacrifícios ele está fazendo. Você observa que quando você está naquelas festas que tem na sua cidade, na cidade vizinha, você entendeu? Quando você está curtindo aquelas festão, gastando dinheiro, você observa que aquele que você está vendo o crescimento, ele não está presente nessas festas, você entendeu? Quantas abstinências você tem feito para chegar onde você quer chegar? Para e pensa um pouquinho que o erro pode estar na gente, a mudança pode estar na gente. A gente tem uma mania muito grande de criticar as coisas. Ah, ninguém me deu oportunidade. Ah, aquele negócio lá não deu certo para mim, deu certo para o outro. De repente a mudança está na gente, no comportamento da gente. Não vai pelo jeitinho não, gente. Esse jeitinho aí é muito ruim. Honestidade, humildade, simplicidade. Isso aí, muito disso aí nasce com a gente. E muito disso aí a gente conquista durante o caminho. Tem aquela mania que o pessoal fala, ah, quem é bom já nasce pronto. Em partes eu discordo muito, porque quem é bom vai se lapidar conforme o tempo. Não tem como quem é bom nascer pronto, você entendeu? Isso vai muito da sua criação, vai muito do seu dia a dia, de tudo que você passa, dos conceitos aonde você vive, das pessoas que você anda junto, das influências que você tem. Você entendeu? Dos caminhos que você escolhe. Existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Depende de qual caminho você escolhe. Você entendeu? É isso que eu falo. Quem é bom vai se lapidar com o tempo. As coisas a gente aprende com o tempo. Humildade, simplicidade. Pode ser que já nasça com a pessoa, mas de repente aquela pessoa que um dia foi pobre e venceu na vida e ficou milionário, aquela simplicidade, aquela humildade, ela perdeu. Mas muitos milionários por aí continuam com a sua essência de berço, com a sua essência, com a sua humildade, desde quando nasceu e nunca perderam isso. Então eu falo assim, honestidade é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Você entendeu? E pode ter certeza, gente, que o jeitinho, o caminho errado, o desonesto é muito mais fácil de fazer do que o ser honesto. Às vezes ser honesto dá um pouquinho de trabalho, mas firma seus pensamentos que eu tenho certeza que nós vamos romper pensando assim. Eu já falei um dia aqui e repito, não tenha vergonha de repetir a roupa que você veste, de pôr um sapato velho no pé, de não ter um carro para andar ou de andar num carro velho. Não tenha vergonha disso, meu amigo. Tenha vergonha de não ser aquela pessoa que você é. Tenha vergonha de querer ser quem você não é. Você entendeu? Tenha vergonha de querer ser o que você não é. E tenha vergonha de não correr atrás para mudar isso. Porque às vezes a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer realizar, mas a gente não faz isso acontecer. A gente pula da cama daí da manhã, você entendeu? A gente fica vendo coisa errada na televisão, nessa série, nas redes sociais, até mais de meia-noite. É isso aí. Ninguém consegue prosperidade com uma vida fútil dessa aí, com uma vida cheia de coisa errada, com uma vida cheia de perca de tempo. Eu deixo aqui meu abraço para vocês. Um final de semana top. Um restinho de sexta-feira abençoado para vocês. Um sabadão, domingão top. Quem for trabalhar, bom trabalho. Galera do agro aí, colheita de soja já está iniciando a todo vapor. Galera já está colhendo, está trabalhando, está plantando a safrinha atrás. Quem for trabalhar, bom trabalho. Quem for descansar, bom descanso. E vamos para cima, os meninos. Fica com Deus, os meninos e meninos. Tchau, obrigado.